Dama da noite Toda florida Eu te vi na escada vermelha Tu mudou minha vida Com um sorriso nos olhos Tava tão apertado Te joguei aquele barco furado E olha só Tô apaixonado Deita aqui, ô mulher Deixa eu cantar Pra você dormir, ô mulher Pra gente dançar Pra te fazer sorrir De tanto rir, fazer chorar Pra você partir Sabendo que pode voltar Dama da noite Flor mais bonita Me disse eu vou te ver novamente Não sai da minha vida Pela noite seguiu E no meu peito enraizou O meu coração sentiu florescer Florescer Deita aqui, ô mulher Deixa eu cantar Pra você dormir, ô mulher Pra gente dançar Pra te fazer sorrir Pra te fazer sorrir De tanto rir, fazer chorar Pra você partir Sabendo que pode voltar Pra te fazer sorrir Pra te fazer sorrir Tchau